Fala galera do Foco Invest, Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar falando mais uma vez sobre Banco Inter e fechamento de semestre, beleza? Não é trimestre. Olha só, Banco Inter, pessoal, não para de subir, eu não sei o que está acontecendo, beleza? Não consigo entender o que é que tanto sobe o Banco Inter. Eu sei que tem uma perspectiva de crescimento altíssima, acredito demais, mas assim, fica indignado, né? Porque não dá nem espaço para a gente poder fazer um aporte, olha só, no último mês o banco já subiu aí, 18%, nos últimos 5 dias 7,73%, subiu hoje mais de 5%, pessoal. Você digita BID11 para estar acompanhando aí, olha só a notícia, subiu ontem também, beleza? Com forte alta aí, tem notícia, destaque, vamos analisar aqui, notícia de hoje, fechamento de semestre, Banco Inter BID11 77,79%, subiu no semestre, 137,11%, pessoal, olha só. No Ibovespa, desde 3 de maio apenas, o Banco Inter chegou a aparecer entre as maiores quedas do índice em seu primeiro mês, mas mesmo assim não foi o suficiente para tirar a companhia de uma das maiores valorizações de 2021 até agora. Apesar de ser um banco, o Inter é considerado por muitos uma companhia de tecnologia, o que explica muito de sua valorização neste primeiro semestre, que foi bastante marcada por um desempenho forte no setor de Wall Street, o que também ajudou outras empresas ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Olha só, até entrar no Ibovespa, as units do BID11 já acumulavam ganhos de 135 no ano, coincidindo então sua estreia não só a uma correção natural após o rally, mas também a um cenário negativo no exterior. Diante do movimento de saída, os investidores de empresas mais ligadas à tecnologia em meio aos sinais de aumento da inflação no Z ou A, aqui tem uma notícia falando um pouquinho mais sobre a inflação. Porém, pessoal, ainda no mês passado, os ativos de Inter voltaram a ganhar força após anunciar mudanças significativas em sua estrutura acionária. A companhia informou um follow-on com a Stone, que é uma empresa que está aí como investidor âncora, é uma empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos, beleza? Aquela das maquininhas de cartões verde. A companhia de pagamentos listada no EUA se propôs a investir R$ 2,5 bilhões em uma oferta que era prevista para chegar até R$ 5 bilhões. Esperamos que a parceria possa ser o começo de algo mais duradouro, possibilitando a troca de mais produtos e serviços entre as plataformas. Ambas as companhias procuraram diversificar seus produtos e possuem uma base de clientes complementar, com a Stone focada no público de pessoa jurídica e o Inter no pessoa física, apesar da base de clientes empresariais estar crescendo, no Inter no caso, disseram que na lista da Levante, ideias de investimento na ocasião. Isso aqui foi o comentário do pessoal da Levante. A operação foi encerrada na última semana, com as ações do Banco Inter especificada R$ 57,84 por UNIT. Já estão aí na faixa dos R$ 77,00. Já subiram aí, pessoal, mais de R$ 20,00, beleza? E R$ 19,28 por ação. Levantamento, assim, de R$ 5,5 bilhões, ficando acima do esperado inicialmente ainda. Com esse aporte, a Stone passa a deter R$ 4,99 do Capital do Inter, tendo direito a um assento no Conselho. Ela ainda entrará para acordos dos acionistas e afirma que a parceria pode levar seus clientes ao shopping virtual, marketplace do banco, entre outros benefícios. Esse investimento coloca a Stone junto aos atuais controladores do Banco Inter, os Menin, que é o povo lá do Atlético Mineiro, MRV também, que comanda a empresa através do Interhold Financeira, que detém R$ 35,35 do Capital. Na época do anúncio da oferta, os analistas do Bradesco BPI disseram que a parceria estratégica faz muito sentido para ambas as partes. Aproveitando a Intershop, a Stone pode conectar sua rede comercial para um canal de distribuição online, que deve ser especialmente importante para que pequenas empresas, né, que anteriormente não tinham acesso a este canal. A notícia termina por aqui. Vamos finalizar, olha só. Além disso, a integração dos canais físicos da Stone com o cliente do Banco Inter pode melhorar a experiência do usuário e fornecer oportunidades de venda cruzada. Por último, a Stone poderia se beneficiar do acesso do Banco Inter e financiamento barato, o que poderia ajudar com a distribuição de seus negócios de crédito pré-pagamento. Finalizando, pessoal, vou mostrar para vocês mais uma vez aqui, o Banco Inter já acumula uma alta nos últimos 12 meses de 413%. Com valor atual de R$ 77,50, uma alta hoje de R$ 4,73, segundo o status investe. Aqui no Google a gente ainda tem o 5,36%, beleza? É a máxima aí que ele já atingiu. Não para de subir, galera. Não para, não para de subir, olha só. Vocês verem aqui, Banco Inter negociando aí mais de R$ 300 milhões por dia, com 100% de tag alone. Ações e units aqui, né, contém duas preferenciais, uma ordinária, olha só. Está com o PL elevadíssimo aí, né, mais de R$ 3.000 de PL. Um PVP rasgando de R$ 18,28 aí. VPA de R$ 4,24. Lucro por ação R$ 0,02. Então as expectativas estão altíssimas em cima do Banco Inter. Muito cuidado, não é recomendação de compra ou de venda. Se inscreva no canal e deixe o seu gostei para estar acompanhando aqui, beleza? Crescimento de receitas, R$ 14,14. Isso aí que vem dando expectativa ao pessoal, beleza? Crescimento de receitas, porém de lucro. Já comentei, tem vídeo no canal. Vou estar deixando aqui para vocês acompanharem, beleza? Uma margem bruta de R$ 60,24. Roy, Royce, Royce, você sabe como é que é o esquema de banco. Já comentei, tem aqui nos outros vídeos, beleza? Vou estar deixando tudo certinho para vocês. Também tem uma expectativa elevadíssima na queda aqui, olha só. Temos só aluguel de ação, 79 contratos, 719.417 ações, movimentando R$ 53 milhões em opções, beleza? Então aqui está bem arriscado também, beleza? Olha só, costuma distribuir dividendos, mas dividendos bem baixinhos. Banco Inter é empresa de crescimento. Isso aqui, pessoal, é devido ao desdobramento, beleza? Olha só, devido a eventos de desdobramento. Olha só, temos aqui desdobramento realizado em maio de 1 para 3. Então, olha só, só para vocês terem uma ideia, Banco Inter estaria custando atualmente, pessoal, na faixa de 7,750 vezes 3. Ela estaria hoje negociando na faixa de R$ 232,50, beleza? Bem esticado. Acredito na empresa, tenho medo de estar aumentando a posição, comprando mais um pouquinho de Banco Inter. Já fiz vários trades, saí e infelizmente tem medo de estar entrando e ela fazer uma correção. Mas acho que eu vou acabar arriscando pelo menos para fazer algum trade pequeno. E se perder, perdeu, é só colocar bem raciocinado ali na sua estratégia, uns 10% de risco. Eu gosto de trabalhar com esse risco de 10%. No mais, pessoal, não é recomendação de venda, de compra ou de investimento. Para finalizar, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei para não perder os próximos vídeos. E no mais, uma ótima semana e bons investimentos. E no mais, uma ótima semana e bons investimentos.